Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Léo Tomaz e este é o canal Cine Coleção Virtua Léo, hoje com mais um vídeo da série Desembalo e hoje com uma edição em Blu-ray assim de uma animação japonesa que é excelente, mais uma do diretor Mamoru Oshii, o mesmo de The Ghost in the Shell, mas será que é Ghost in the Shell? Não é não, mas é outra do mesmo diretor olha, eu já tirei da caixa porque o que acontece, estou fazendo aqui totalmente no improviso então eu já abri a caixa porque eu não tenho tripé, estava muito difícil de abrir com uma mão só e segurando aqui a câmera do celular, hoje está mais no improviso do que geralmente são meus vídeos então eu já abri aqui a caixa, mas a edição está lacrada de fábrica, é uma edição da Sony a Sony lançou alguns animes em Blu-ray aqui no Brasil e um desses animes é este aqui que eu vou mostrar agora antes de mais nada, curtam, compartilhem, comentem, obrigado a todos vocês que continuam no meu canal obrigado a vocês que entram no meu canal, pelo menos deem uma visualizada nos meus vídeos agradeço muito aí o apoio que vocês estão dando para mim eu sei que está com pouco vídeo aí, mas agora o que vai rolar mesmo é vídeo de desembalo, tá? e vai rolar muito desembalo por aí talvez hoje ou no Master Zato, no fim da semana, vai rolar um desembalo de algo assim, olha, do arco da velha, tem a ver com isso aqui, ó tem a ver com isso aqui não é isso aqui, tá? mas tem a ver com isso aqui então deixa eu mostrar logo o Blu-ray que é The Skycrawler também foi dirigido pelo Mamoru Oshii, o mesmo diretor de Ghost in the Shell animação clássica fenomenal você está vendo aí que é um filme que ganha prêmios, foi indicado a prêmios é, não é um, parece ser um anime de guerra um anime de guerra, né? mas não é nenhum anime de guerra tá? ele é mais um anime psicológico é uma badinha, uma badinha azul e aqui o verso o ritmo da história é bem lento quer dizer, ele até aparenta ter uma duração maior do que realmente lá é mas ainda assim é uma animação que eu gosto, cara, é interessante tá? tem dublagem em português do Brasil olha aí então vamos deslacrar? vamos aqui com não é todo dia que a gente encontra edições da lombada azul lacradas, hein? esse aqui eu comprei no Mercado Livre até que não foi caro, tá? esse aqui custou R$28,00 agradecer aí ao vendedor Fernando que é daqui do Rio de Janeiro mesmo tá aí tá aqui o disco atenção nacional olha aí tá? parece ser um anime de ação assim, uma história de guerra maneira pra caramba, mas não é não, tá? e aqui nós temos a arte interna tá? eu não vou tirar aqui do estojo não porque depois pra botar é complicado ah, vou tirar sim é pra mostrar? vamos mostrar essa arte interna aqui é de uma das personagens principais do filme uma das protagonistas aí opa opa então tá aí, gente tá aí então Skycrawlers eternamente dirigido pelo amor Oishi Oshimi, melhor dizendo mais um pra mim coleção obrigado aí pelo apoio, galera obrigado aí pela visualização pelo comentário pela curtida e tem mais vindo por aí valeu saurações e tem mais